Sucesso no disco e no show que ele está fazendo no Canegão no Rio, Homem com H, Ney Mato Grosso. Quando eu estava pra nascer, de vez em quando eu via, eu via a mãe dizer, ai meu Deus, que eu queria, que esse cabra fosse homem, cabra macho pra danar. Ah, mamãe aqui sou eu, mamãe aqui sou eu, sou homem com H e como sou, nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque eu sou é homem, porque eu sou é homem, menino eu sou é homem, menino eu sou é homem, como sou. Pega, homem, pega, homem, porque eu sou é homem, porque eu sou é homem, menino eu sou é homem, menino eu sou é homem. Eu sou homem com H, e com H sou muito homem Se você quer duvidar, olhe bem pelo meu nome Já tô quase namorando, namorando pra casar A Bahia diz que eu sou, Bahia diz que eu sou Sou homem com H e como sou Nunca vi rastro de cobra nem coru de louco Some-se, correr o bicho, pega-se, ficar o bicho, come Porque eu sou, é homem, porque eu sou, é homem Menino, eu sou, é homem, menino, eu sou, é homem Como sou, cobra, come, pega, come Nunca vi rastro de cobra nem coru de louco Some-se, correr o bicho, pega-se, ficar o bicho, come Porque eu sou, é homem, porque eu sou, é homem Menino, eu sou, é homem, menino, eu sou, é homem Nunca vi rastro de cobra nem coru de louco Some-se, correr o bicho, pega-se, ficar o bicho, come Porque eu sou, é homem, porque eu sou, é homem Menino, eu sou, é homem, menino, eu sou, é homem Nunca vi rastro de cobra nem coru de louco Some-se, correr o bicho, pega-se, ficar o bicho, come Obrigada.